Olá trevazinhas iluminadas, no vídeo de hoje eu vou estar fazendo a aplicação de ENE E o ENE que hoje eu vou estar usando é esse aqui, o ENE da Amazônia, da Divina D'Ambo Vou mostrar bem a caixinha para vocês E eu recebi o kit completo, então eu vou estar fazendo a resenha com o kit completo da linha Amazônia Que é junto com esse creme, então o indicado para esse ENE seria esse creme E eu vou retirar com essa linha aqui, shampoo e condicionador Que vocês já conhecem e eu já experimentei, já está bem usadinho E eu vou estar retirando com ele e falando o que eu acho de tudo para vocês A maneira de usar, vamos lá? Duas colheres do sachê, dois saquinhos E aí eu vou colocar duas colheres de cada saquinho Em um recipiente não metade E duas colheres de sopa de creme branco hidratante Amazônia E misturar bem Então, eu como tenho o cabelo um pouquinho grande, não pequenininho Eu vou fazer duas receitas, tá? Então, para cada duas colheres de cada saquinho Eu vou colocar duas colheres de creme Deixa eu só confirmar Isso, para cada duas colheres de saquinho eu vou colocar duas colheres bem cheias de creme Eu geralmente coloco o creme antes, tá? Então eu vou colocar quatro colheres de creme Que eu estou dobrando a receita Acabei de pôr Quatro colheres de creme Esse creme é assim, ó Para duas Para cada duas colheres de creme Eu vou colocar duas colheres de cada saquinho Então eu vou colocar quatro colheres de cada saquinho Porque eu aumentei a receita, tá? Igual um bolo, meninas E agora eu vou misturar E eu já volto para mostrar para vocês como é que ficou misturada Porque eu estou com pouca bateria Então, meninas Ficou assim, ó E agora Eu prendi o cabelo para proteger A parte que eu não quero que o enê Seja aplicado Eu vou proteger com essa pomada aqui Eu já falei dela Tem vídeo dela E eu sempre protejo com ela E eu faço assim porque eu acho que é mais fácil E a maneira é sempre começar Mais uma vez Falar das pontas Ó, você vai passando nas pontas E vai Subindo os fios Vou prendê-lo com uma piranha Para começar a aplicação Dois Como eu estou com uma blusinha clara, meninas Eu vou botar essa capa Ela é uma capa até sujinha Eu pensei que eu tivesse lavado E naquela correria Do encontro Eu não lavei Eu engolei ela Eu pensei que eu tivesse lavado Então eu vou botar a capa A capa seria para usar assim, tá? Para corte de cabelo Mas como Ele Fica na parte de trás Eu vou botar ela aqui Pode proteger a pele Mas como eu tenho removedor de mancha Eu não vou proteger E agora eu vou começar a minha aplicação Acabei de passar um ene, meninas Ó Todo o cabelo Foi certinho para o meu É... Eu não estou me preocupando muito com as manchinhas Como eu falei Eu tenho o removedor Que eu ganhei Agora eu vou botar a toca Deixar por uma hora Depois eu vou tirar a toca E vou deixar mais uma hora sem Porque você ainda tem que ficar duas horas com ele na cabeça E eu vou tirar isso aqui também Para lavar Olha como é que fica Muito mais prático do que sujar A... A roupa Então daqui a duas horas eu volto Para falar o resultado para vocês Do ele Voltei Para mostrar E falar o que eu achei Olha Tingiu bastante Eu achei que alisou bem Estava bem ondulado A raiz Alisou bem Tingiu bem E eu gostei muito do resultado dele Bem lisinho Ó Bem tingido Eu ainda estou usando ele há algum tempinho Mas com o creme próprio Eu tive melhor resultado Do que usando com o outro creme Com esse creme aqui E este ali Eu achei o resultado muito melhor Do que os outros cremes que eu estava usando Eu usei também Essa linha para retirar E o shampoo meninas Eu não gostei muito do shampoo Porque eu achei que ele resseca o cabelo Ele limpa muito Você sente ele limpando bastante o cabelo E acho que devido a isso Ele causa um pouquinho de ressecamento E então deixa aquele... A raiz um pouco... É... Como é que eu vou falar para vocês? Então eu acho que a raiz fica um pouco... Um pouco... É... Áspera Tá? Mas o resto do cabelo com ele ficou ótimo Só a raiz que eu senti É... Bem ásperazinha E ressecado Eu achei que ele resseca bastante a raiz Mas tirando isso Ele limpa muito E o condicionador quando você passa Volta ao normal Então não dá para pentear Com o shampoo No cabelo Eu tenho o costume de fazer isso para desembaraçar Mas esse aqui não dá Porque ele dá meio que uma ressecadinha Ele não é aquele shampoo cremoso Então tirando isso Eu não gostei só do shampoo Mas o resto da linha eu adorei Eu aprovei O condicionador A máscara E.N.E. E o creme de pentear também Eu gostei bastante Só o shampoo que eu achei que ressecou um pouquinho Como eu falei para vocês Mas está aí o resultado Ó... Soltinho, soltinho Bem bonitinho E desculpa o barulho É porque o ventilador ligado está muito calor Espero que vocês gostem do resultado E esse foi mais uma aplicação de E.N.E. para vocês E aí E aí E aí